Em pervente oração, rei do teu coração, da presença de Deus, derramai. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares desmoltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser dele controlar. O teu há de crer, e o Senhor tem poder, quando tudo deixares desmoltar. Maravilha chamou, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitai. Seu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixar desmoltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser dele controlar. Quando tudo hás de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixar desmoltar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus, não senti, que tua alma se abriu. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor estiver, e todo o teu ser dele controlar. Só então, há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixar desmoltar.